Música 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 Viva Santa Rita e Cássia! Viva! Viva Padroeira das Calas Impossíveis! Viva! Viva Nossa Impensadora junto a Jesus! Viva! E agora nós vamos estender a nossa mão, agora sim, todos em direção à imagem do céu e posição para que o céu deste dia glorioso, Santa Rita, possa nos abençoar. Cada um de nós temos um motivo para estarmos aqui. A Santa Rita também tem um motivo para interceder por nós junto de Deus. Ela olhou para nós, ela com certeza está feliz neste dia, porque nós, seus devotos, fomos às ruas e não tivemos vergonha de dizer que nós a amamos, que nós temos devoção a ela. Então nós vamos pedir que ela possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, honrai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Cristo, agora e sempre. Rita foi dos impossíveis, hoje sou de Deus amado. Rita, minha intercessora. Rita, minha advogada. Rita, minha intercessora. Rita, minha advogada. Rita, minha intercessora. Rita, minha advogada. E agora a bênção final desta procissão com a relíquia, com um pedaço de Santa Rita que nós temos guardado aqui na igreja de São José de Queiroz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus seja a terra. Combi, Senhor, minha oração. Que Deus seja a nós, meu amor. Pelo intercessão de Santa Rita de Cássia, a esposa do Senhor Crucificado, Senhor Todo-Poderoso, vos abençoe e vos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Santa Rita de Cássia. Viva. E agora nós vamos fazer a entrada do amor de Santa Rita com muita piedade, com muito amor a ela. Pedimos que possa conservar as flores, porque os devotos que fizeram a doação ainda vão vir para as outras missas. Deixamos que Santa Rita possa ficar bonita como está hoje no dia, no seu dia. Vamos guardar o amor na igreja e depois podemos fazer as nossas orações. Vamos cantar o canto final. Vamos guardar 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 o canto final. Amém. 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 Amém.